Quando a mamãe tirar as mãos daqui, você vai contar até três, com os olhos fechados, e aí você vai abrir o olho e fazer um pedido pro bolo, tá bom? Tá bom. Um, dois, três. Eu desejo estar com minha mãe pra sempre. Mãe? Mãe? Sou mãe solteira e estou abandonando minha filha pra ficar com o amor da minha vida. Isso demorou muito. Desculpa, eu tive que resolver um probleminha. Mas a gente pode ir agora, a gente só tem que passar em casa pra pegar minha mama. E depois a gente nunca mais vai se falar. Isso mesmo, amor. Onde tu tava, Camila? Eu fui na praça fazer uma surpresa pra Duda, era aniversário dela. Mas e deixou a menina sozinha lá? Ai, foi por uns minutos, só. Ah, não. Termina aqui que eu vou lá buscar minha neta. Duda! Duda, minha neta! Será que essa menina se perdeu? Mãe! Mãe, cadê você? Eu tô assustada. Mãe! Vová! Duda! Vová! Não pode ficar andando por aí sozinha, meu amor. É perigoso. Eu tava procurando a mamãe. Ó, mas tudo bem, vamos lá pra perto do seu bolo, comemorar seu aniversário, que sua mãe deve estar lá, tá? Ah, minha filha, sua mãe não tá aqui também. Olha, vó, tem uma cartinha. De Camila para mãe. Vó, é pra você. Mãe, eu tô indo embora com o amor da minha vida. Cuide da minha filha. Não quero terminar com uma senhora, mãe solteira e com uma filha. O que deu escrito, vó? Ah, minha filha, a sua mãe vai passar um tempo fora, até o final do ano ela volta, mas ela disse pra gente brincar muito, fazer muito bolo, brincar de casinha e esperar ela chegar. Tantar. Minha linda. Bruno? O que que tá acontecendo? Quem é essa mulher? Nem pense em fazer escândalo, tá, Camila? Se controla. Eu não vou fazer escândalo, eu só quero saber o que que tá acontecendo. Ela é minha futura esposa. O quê? Eu sou tua mulher? Não. Você era a minha mulher. Ela pelo menos foi capaz de me dar um filho. Coisa que você nunca conseguiu. Bruno, depois de tudo que eu fiz... O que você fez pra mim, sua burra ignorante? Eu abandonei a minha filha. Eu sei que eu tive complicações na gravidez, mas você não tem o direito de me tratar assim. Filha? Você tinha uma filha? E nunca me falou nada? Você é uma péssima, mãe. Eu quero você longe da minha vida. Tá? E você vai sair sem nenhum tostão. Assim como você entrou, você vai sair. Sem nada. Pois então fique bem com essa sua nova família aí. Eu é que não quero mais te ver. O que a senhora tá fazendo aqui, vó? Ah, minha filha. Se não foi em casa almoçar, eu vim trazer a sua marmitinha. Tivemos uma emergência, mas a senhora não precisava fazer esse sacrifício, vó. Não é sacrifício. Quem sabe, eu não quero minha netinha comendo comida de fora. Comida de vó, tem amor. Né? Obrigada, vó. Tá bom, meu amor. A senhora tá bem, vó? Sim. Não sei o que vem. Vó? Eu não sei o que eu tenho. Vó! Vó! Alguém me ajuda! Vó! Vó, me responde. É. Vó! Alguém! Vó! Perdoa. Perdoa a tua mãe. Perdoa ela. Vó! Vó! Naquele dia, perdi a minha amada avó, que foi como minha mãe durante anos. Eu só pensava se um dia eu conseguiria fazer a sua vontade. Ai, doutora, ainda bem que você chegou. O que aconteceu? Tem uma paciente que ela se nega a tomar os remédios e ela só quer falar com você. Tá. Tá bom, obrigada. Eu vou lá ver o que ela precisa. Ai, doutora, sinto muito pela sua avó. Obrigada. Bom dia. Oi, tudo bom? A enfermeira falou que a senhora queria me ver. Como você tá bonita. Desculpa, mas... Eu não invito a atendida a senhora. A senhora deve ser uma das amigas da minha avó. Não, minha querida. Eu sou sua mãe. O quê? Eu sei. Como assim? Sou eu, minha filha. Não, a senhora não é minha mãe. A minha avó Tereza é minha mãe. Você não sabe o quanto eu me arrependi, meu amor. Como você me encontrava? Estou te procurando por muito tempo, minha filha. Desculpa. A dor do arrependimento me... Me corrói todos os dias. Eu vim te procurando há muito tempo. Me perdoa. Eu tive tanta vergonha. Mas não teve vergonha de me deixar no dia do meu aniversário, né? Você sabe o quanto que eu sofri esses anos todos? Eu também, meu amor. Desde o dia que eu te deixei, minha vida virou um inferno. Você não sabe o quanto eu já paguei por isso. Isso não me importa. Filha, eu preciso do seu perdão. Meu coração não está em casa. Toma. Seu sementes. A minha senhora vai estar melhor. Eu te perdoe. Eu estou muito orgulhosa da mulher que você se torna. Não vai ser, Silvia. Esse trabalho todo que me fez foi a minha avó. Eu te perdoo, sim. Mas porque foi o que ela pediu. Eu sou a leite de morte. Minha mãe fez um... Excelente trabalho com você. Fique bem aqui. E descansa um pouco logo. A enfermeira está bem noitada. Inversível. Não pode ser. Mãe. Cadê a senhora que estava aqui? Ela faleceu já faz uns 10 minutos. Ela estava muito mal. Estava viva por um milagre. Parecia que tinha alguma coisa que prendia ela aqui. Mas pelo menos ela descansou. Coitada. Nos equivocamos tanto na vida que muitas vezes não lutamos o suficiente por quem amamos. Mas nunca é tarde para o arrependimento e o perdão.